Neste vídeo eu trago pra vocês oito limpezas poderosas que talvez sua casa precise e eu vou te explicar essas limpezas poderosas aqui, tintim por tintim. Eu quero só deixar um aviso já de cara aqui que este vídeo tem índice, como todos os vídeos meus aqui do canal, tá? Então é só abrir a descrição. Se você não se interessar pela primeira limpeza poderosa, por exemplo, vai lá no índice da descrição, clica lá no tempo que está a segunda limpeza poderosa e pula pra ela, pra que você veja as que te interessam. Então veja todas as limpezas poderosas que eu trago nesse vídeo porque são maravilhosas pra casa da gente. Talvez sua casa aí esteja precisando muito de uma dessas limpezas, então não deixe de assistir até o final, tá? E deixe seu like nesse vídeo, com um apoio, compartilhe com seu amigo, tá? Que você gosta muito. Depois de assistir, isso ajuda muito o canal, eu te agradeço. E fica aqui comigo, né? Se inscreva e comenta pra mim que está inscrito nesse canal, tá? Se você já está inscrito há um tempo e nunca comentou, comenta pra me dar um oi, porque isso é muito importante pra mim. Eu adoro conversar com vocês lá nos comentários. Então vamos lá pras limpezas poderosas que eu trago hoje neste vídeo pra vocês. A primeira limpeza poderosa, gente, que talvez sua casa aí esteja precisando é a limpeza dos sifões. Seja do banheiro, seja da cozinha, seja da lavanderia, os sifões precisam limpar. Esvazie os armários, no caso eu tô limpando o sifão do banheiro aí, tá? Esvazie o armário, pega uma bacinha, tá? Coloca bem debaixo ali, porque você vai ter que desenroscar o sifão. E, gente, quem não tem habilidade, pergunta alguém com mais habilidade. Por quê? Você não pode ter medo de desenroscar. E na hora de enroscar, tem que enroscar direitinho na volta, tá? Você vê que todo sifão tem um anel. Esse anel caiu dentro da minha bacinha ali. Também tem que ser limpo, tá? E fica muito sujo. Isso aí, gente, tinha só seis meses que eu não limpava. Imagina a sua casa se você não anda limpando há muito tempo, tá? Eu faço isso a cada seis meses aqui em casa, pra que nunca entupa, tá? As pias, enfim. É uma limpeza necessária, sim. E, olha, você pode deixar mergulhadinho na bacia com água quente, bicarbonato, tá? Ou fazer uma limpeza manual, com papel, paninho, vinagre, tá? Muito necessário. Eu coloco vinagre nos paninhos, nos papéis que eu limpo. E aí, gente, é só fechar o sifão, tá? Enroscar, enroscar e limpa o anel antes de enroscar o sifão, tá bom? Coloca ele lá dentro. Eu fiz isso. Esqueci de comentar com vocês. E aí, gente, tá certo. Agora, se você não tem experiência pra enroscar e acha que pode vazar, né? Tem a vé da rosca pra passar ali antes de você enroscar. Tem vários artifícios aí. E, claro, se limpou o sifão, dá uma limpeza manual, né? Com bicarbonato, vinagre, às vezes sabão em pó no meio, igual eu coloquei aí. É necessário com água quente. Depois de fazer a limpeza manual do sifão, você faz esse complemento, né? Porque a limpeza poderosa mesmo do sifão exige essa finalização aí com água quente, né? Mas, olha, gente, coloca só bicarbonato e vinagre. Deixa um tempinho depois a água quente que já tá valendo. A segunda limpeza poderosa é a esfregação geral do banheiro. Tem gente que deixa o box acumular muita gordura. Então, pega pelo menos detergente, gente. Pode ser um bom produto desengordurante, assim. Vinagre, né? 6%. Tem na descrição. Quem não conhece vinagre 6%, ele limpa muito bem o piso do box, tá? Só que precisa de esfregação. É por isso que eu tô usando minha escova elétrica, gente. Quem não conhece escova elétrica, vigia preço. Tem na descrição essa aí minha, onde eu comprei, tá? Ai, gente, é maravilhosa. Facilita muito a vida da gente na hora de fazer esfregação geral. Talvez sua casa esteja precisando de uma esfregação geral. Pode ser com escova manual, sim. Mas a escova elétrica facilita a nossa vida, né? Por exemplo, limpeza poderosa 3. Limpar os vasos de plantas da sua casa, gente. Eu usava essa escovinha aí, ó, manual. Tem dela na descrição. Ela é ótima, baratinha. Mas, olha, hoje em dia, como eu tenho feito com a escova elétrica. Porque ficou muito mais fácil esfregar os vasos, né? Com a escova elétrica do que manualmente. Mas, eu vou te dizer, a Oxo, prática, de vez em quando, ela tá mais à mão. Eu ainda pego ela, né? Aquela escovinha lá que eu te mostrei primeiro. Então, faz isso. Faz essa limpeza poderosa aí na sua casa de limpeza dos vasos. Já a limpeza poderosa 4. Eu sei que tem muita casa precisando, tá? Dessa limpeza. Que é dar uma geralzona no fogão. Pegar palito, paninho, vinagre 6%. Lembra que tem vinagre 6% aqui na descrição. Quem não conhece ou tá difícil de achar aí na sua cidade. Na internet é mais barato, tá? Então, vigia os preços de todos os links tamanhos que eu deixo na descrição pra vocês. Pega o palitinho, o paninho com vinagre 6%. E sai tirando a gordura incrustada nos acendedores. Ou seja, tira a parte do acendedor e tira a gordura acumulada aí embaixo. E todos os cantinhos do fogão, tá? Aí eu tô usando a esponja mágica, gente. Feita pra inox, tá? Que é essa escurinha aí. Tem na descrição também. Mas olha, não precisa ser ela. Pode ser a esponja mágica comum, tá? Que ela vai dar brilho. Tanto quanto essa aí, gente. Olha, eu faço questão de usar porque parece que ela é mais abrasiva essa aí. Mas eu gosto tanto da esponja mágica que eu tô comprando cada vez mais da branca e não comprando dessa, tá? Mas tem também na descrição caso você queira experimentar porque ela é muito bacana pra inox, viu? E aí dê brilho no seu inox com a esponja mágica e com paninho de microfibra depois. Vai ficar sensacional a geralzona aí de tirar gordura com palitinho dos cantinhos do seu fogão todo, tá? Agora, me conta lá nos comentários se o seu fogão tá precisando de uma geralzona dessa. Me conta, tá? Faz e depois me conta também como é que ficou. A limpeza poderosa 5 é aquela marca de água no vaso sanitário. Gente, isso não é sujeira. É a marca de água. Se você deixar o banheiro com a água ali paradinha, vai dar essa marca. Banheiro que é pouco usado principalmente, tem essa marca de água. Como eu não tava na minha casa, eu tô usando um baldinho pequenininho, né? E outro grande pra tirar a água e abaixar o nível da água do vaso sanitário. Mas aqui em casa, vocês já sabem, já dei a dica. Usa a bomba desentupidora se você tem. Se não tem, vigie o preço dela na descrição que ela costuma sempre entrar com promoção, tá? Então olha na descrição. Pra tirar essa marca d'água, ou você vai usar esse produto aí, limpa-alumínio, tá? Que tem que ter o quê? Olha lá, tá? Ácido, tem que ter algum tipo de ácido nesse limpa-alumínio pra dar certo. Porque não sai com qualquer coisa a marca de água. Nos Estados Unidos, eles chamam de água dura, né? Não, acho que aqui também tem essa expressão, água dura. Isso é a marca de água dura, que dá em um monte de lugar, tá? Você vai tirar com limpa-alumínio, ou o meu produto preferido, que eu vou mostrar agora pra vocês. Sif gel. Quem não conhece, tá? Esse multiuso da Sif, tem que ser esse gel, tá? O cremoso funciona? Funciona, mas não tão bem quanto esse, tá, gente? Pra tirar a marca de água de vaso sanitário. Experimenta. Tem dele na descrição pra você pagar mais barato, tá? Tá na descrição. Gente, você viu que o limpa-alumínio tirou, né? Parte da marca de água. E agora eu vou tirar o resto muito mais facilmente com o Sif gel. E aproveita esse produto pra dar uma geralzona interna no seu vaso sanitário, porque ele vai tirar qualquer sujeirinha também, tá? E é isso. Me conta nos comentários como é que foi aí na sua casa. E a sexta limpeza poderosa que talvez sua casa precise é tirar esses mofos dos rejuntes que tanto enfeiam, né, o box da gente, ou até áreas como cozinha, enfim. Rejunte de azulejo, rejunte de piso, mofado, gente. Tem um truque maravilhoso. Você vai deixar passar a noite com algodão e água sanitária pura, tá? No dia seguinte você vai tirar esse algodão, provavelmente ele já vai estar todo seco, tá? E o mofo que tinha antes vai ter desaparecido. Me conta se sua casa está precisando dessa limpeza poderosa. A limpeza poderosa 7 que talvez sua casa precise é usar pedacinhos de esponja mágica. E por isso prefiro uma esponja mágica que tá velhinha. Pra limpar cantinhos do MDF. Por quê? No dia a dia, se você limpar seus MDFs com esponja mágica... Eles vão estar sempre limpinhos. Mas no dia a dia, a gente não para pra dar aquela limpeza poderosa de cantinho, né? Então é hora de olhar na sua casa pra ver se ela tá precisando. Se os cantinhos de MDF da sua casa estão com sujeiro acumulado. Então pega pedaço de esponja mágica, tá? Velha e coloca nesse kit de escovinha aí, super barato. Tem dele na descrição, sempre indico aqui no canal. Vem duas escovas de aço. Então pega uma escovinha de aço dessa pequena. Com esponja mágica molhada pra esfregar os cantinhos do MDF. Em seguida, gente, pega um paninho de microfibra, tá? Quem não tem, tem na descrição os baratinhos também. Pra enxugar a sujeira toda, tirar tudo dali. Tá vendo a diferença aí, né? Comenta pra mim se você tá precisando disso na sua casa. E a limpeza poderosa 8, que eu quero que você vá lá olhar se sua casa... Na verdade, se sua lavadora de roupas está precisando. É uma limpeza poderosa no dispenser de sabão e amaciante, gente. Caso seu dispenser esteja amortado, use aquele truque que eu ensinei de tirar mofo do rejunte. Igualzinho, algodão com água sanitária sobre o dispenser. Deixa passar a noite pra tirar todo o mofo. Mas lembra, na hora de limpar o dispenser, tira ele da máquina, tá? Lava direitinho e devolve sequinho. E aí, vai me contar nos comentários qual dessas limpezas poderosas sua casa tá precisando? Comenta lá pra mim e a gente vai conversar um pouquinho mais por lá, tá? Se ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva por aqui, que eu adoraria ter sua companhia. E deixa o seu like antes de sair, compartilha com um amigo, tá? E me conta que compartilhou também, que eu adoro te agradecer. Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. E até!